Acabou o caô, acabou o caô, o general chegou, o general chegou, o general chegou, o, 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 o Salve, salve, família, salve, salve, quebrada, general na área, Temos com mais uma brincadeira aqui no GTA V, a brincadeira de hoje é queda livre, né mano? Ó, tipo, não tem nem como eu mostrar aqui pra vocês, tá ligado? Mas, tá ligado a casa do vida real do véio? Então, tem que cair na piscina dele, Então vai ser meio impossível fazer isso aí, vai ser meio drástico, né mano? Então, vamos tentar, hein? Três tentativas, não é isso? Três tentativas, se você conseguir pular uma de moto e cair lá, acho que eu vou te chamar de mestre durante uma semana De moto? De moto, tiro no farofa e vai de moto Não, 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 obrigado, 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 thanks bro Te garante não, né? Thanks bro, thanks bro Calma aí, meu irmão, vocês ficam me agarrando aí, caralho Vamos lá, agora foi, viado Eita, porra, já me perdi, já me perdi É, paquei lago lá, paquei lago lá Nossa, mano, tu pode usar o mapa aí pra se basear Ah, mas não tem como, porra Tá direito aí, ó, pra direito aí Tô ligado aqui Lá embaixo, lá embaixo Eita, na quadra de tênis Nossa, agora no guindaste, meu Que, agora no guindaste? Ô, caralho, quase, mano Cumeu terra, pode cuspir, cumeu terra Caralho, isso aqui foi quase Deixa eu ver aqui Vai cagar só a terra, hein Ô, meu irmão, entra mais um pouquinho aí, viado Thanks bro, vamos lá, mano Segunda tentativa, boga boga Eu tô, eu tô vendo pelos dois prédios, pô, tá ligado? Tem dois prédios ali, um perto do outro Vai dar não Vou fazer assim, mano Eu acho que, não sei, mano É difícil demais, mano Esse é o desafio mais hardcore que tem no retorno É verdade Essa brincadeira aqui tá muito pesada Tá mais pesada do que o play-sync Não, mas piora com o André Marques antes da variada Nossa Não consegue, não, não consegue, não Vai cair, vai cair Me chupa, my brother Agora, como você pode comemorar agora, hein De moto, coloca a moto aí, coloca a moto aí Coloca uma moto aí, LB Abilita o no farofa aí Não, meu, ah, meu tá não, calma aí Cadê o player Ele é muito cagão, cara, na moral No rock doll, né É, mano, no rock Caralho, deixa eu pegar a moto Pega a moto, viado Puta, caralho, entra no avião, viado Que porra é essa Nossa, não tem como não Não entra nessa moto, não Ah, tá invisível Pega ela lá embaixo e sobe Aqui a moto aqui Aí o LB tá nela Nossa, dá não Deixa eu spawnar aqui a moto Dá a TP no LB Calma aí, calma aí Vou spawnar a moto aqui, ó Ah, calma aí Que eu dá a TP no veículo É LB Beleza Eu tô na moto Não consigo ir, não Oxe, tô no avião, porra Eita, caralho É melhor tu descer, pegar a moto Que subir, caralho É, calma aí Eu spawno aqui, não Cadê o veículo? Esse veículo spawna Tá, eu tô entrando no avião Motocicleta Aí Aí, ó Quero ver se ele é hardcore mesmo Oxe, peraí Online, LB, teleporte Beleza Tô na cabine do... Tá na cabine do piloto Do piloto Vamos lá, hein, meu irmão Vamos ver Virou pra cá assim, ó Eu posso pular da moto, aí? Como é que é? Não, tu vai junto com a moto Ah, vou junto com a moto, caralho Não vê, peraí É, não quer passar aqui, não Não quer passar F2, né? É, tem que ser na F2 mesmo Falou A moto com a moto não vai conseguir, não Ah, não tem nem como, né, mas já... Não Não sei nem pra andar da moto, tá indo, viado Caralho Usa o prédio Não tem como, mano Não tem como controlar, não Calma aí, calma Pula, 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 pula Tem que dar certo a piscina Nooo Cai na fonte Cai na fonte, cai na fonte Cai na fonte Beleza Vai me chamar de México esta semana Não, não era isso pra opinar Cai na fonte, mano Sou muito pro play, né, mano É diferenciado Claro, então é isso aí, mano Deixa aquele like pro final Foi muito aleatório essa porra, mano Tamo junto Valeu, falou E fui